Estou entrando na sala. Parece que é um arsenal nuclear. Localizei um armamento. Parece ser muito poderoso. Está escrito FIAT. Meu Deus. Eu acho que isto é uma bomba nuclear. Meu Deus. Tem mais uma bomba aqui. Meu Deus. Tem mais uma bomba. Mais uma bomba. Eu não acredito. Eu preciso desarmar. Eu preciso desarmar. Ela vai fugir. 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 E no vídeo de hoje. Eu tenho um novo acessório que chegou para mim. Lá dos Estados Unidos. Eu estou muito ansioso rapaziada. Porque essa encomenda já chegou alguns dias. O pessoal aqui da Hans já me mandou fotos. Só que eu ainda não vi de perto. Tá ligado? E é um acessório de uma empresa gringa. Que está patrocinando a gente. E além disso. A gente tem várias outras coisas para mostrar aqui no carro. A galera já está trabalhando lá dentro do carro. Vocês estão ligados? Que a gente está com o motor fora ainda. Pintamos já o cofre. Já fizemos várias coisas. Já fizemos a roll cage que é o Santo Antônio. E a galera está mexendo aí. Porque hoje a gente vai pintar a roll cage mano. Isso mesmo. No vídeo anterior que eu mostrei do 350Z. Eu tinha mostrado a roll cage. Mostrei que a gente já tinha pintado o interior. Só que as barras elas ainda estavam na cor ferro. Elas não tinham sido pintadas ainda. E hoje a gente vai pintar. E não sei se vocês estão ligados mano. Mas a cor que a gente vai pintar. É a mesma cor do retrovisor do 350Z. Eu estava muito em dúvida em qual cor eu pintava. Se seria azul, se seria rosa. Mas eu acho que tem muito azul e muito rosa já no carro. Então eu decidi fazer uma cor diferente. E o verde vai dar um destaque bem grande para a roll cage. Eu não sei se vai ficar feio. Se vai ficar muito chamativo. Mas eu decidi arriscar galera. Então tomara que fique bonito. E no vídeo de hoje eu também vou mostrar o processo de pintura. Demora um pouco ainda. Porque eles ainda estão isolando todas as áreas né. Porque ele não pode simplesmente chegar lá. Porque vai começar a borrar tudo. Então eles estão isolando ainda para deixar o negócio top. Olha galera. Aqui a gente já começou a isolar. Aqui a gente vai pintar só essa parte de verde. Aqui vai ser cinza. Essas barras vão ser tudo verde aqui dentro do carro. Só que tem que deixar tudo isolado. Porque se não na hora que for pintar. Vai pintar a parte de fora do carro assim. Vai ficar uma coisa melecada. Vai ficar nojento. Então a gente vai ter que isolar tudo. Tudo bonitinho. Para só pintar a barra. A parte de dentro a gente ainda vai pintar mais uma vez. Para deixar o acabamento perfeito. Então por isso que eu acho que eles também não estão se preocupando tanto em isolar. Porque se borrar alguma coisa também vai ser pintado de novo. Pessoal enquanto eles estão isolando aqui. Eu vou começar a cortar algumas partes do painel galera. Como eu falei no último vídeo. Para o painel encaixar a gente vai ter que fazer alguns cortes aqui. Justamente para poder entrar agora. Porque como tem arroz queijo. Como tem essas barras. Ele não entra mais. Ele ficava até aqui né. Tem até os pinos de encaixar. Só que essas barras aqui não fazem que ele não entre direito. Então a gente vai ter que fazer aquele recorte no painel para poder entrar certinho. Além disso tem algumas partes que estão sobrando que eu não cortei na última vez. Por exemplo esse negócio aqui. Essas partes aqui ó. Que não tem mais onde fixar. O fundo aqui que só está dando peso. E também atrapalha depois na hora de colocar os conectores. Então eu vou cortar algumas coisas no painel desnecessárias. Que só estão dando peso e só estão atrapalhando. E eu mesmo vou cortar pessoal. Porque a galera aqui fica falando que eu não trabalho. Os caras na oficina ficam reclamando que eu só venho aqui para gravar e não sei o que lá. E é tudo mentira mano. Eu sou o cara que mais trabalha aqui. E eles só ficam reclamando aqui. Então vou mostrar para eles que eu também trabalho. Começamos então agora aplicar o fundo. Para depois a gente jogar tinta mano. Olha só. O cheiro de tinta é terrível mano. Mas tem que pintar. Então não tem que fazer. Aí galera. Agora é a hora da verdade mano. Se não ficar bom esse negócio aí ferrou. Ah moleque. Será que vai ficar bom? Eu estou em dúvida pessoal. Agora não tem mais volta. Já começou e já era. Eu tenho maisora de tinta. Tá bom? Eu tenho maisoraz Ken. Tá bom? Letra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau.